Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e não a uma videoaula, mas sim um bate-papo, um esclarecimento aqui sobre essa série que eu estou lançando aqui no canal, de sacolinha para lembrancinhas com o inicial. Então quem está acompanhando, já fiz aqui a letra A, fiz aqui em tom de rosa e azul, fizemos aqui a letra B, fizemos a letra C com duas versões, uma com o avesso liso e a outra repetindo a frente e as costas são as mesmas, e a letra D. Então pessoal, o que eu venho aqui falar com vocês? Vou fazer as sequências das videoaulas, agora a próxima videoaula é a letra E, vou fazer ela com a parte de trás toda lisa, como nós fizemos aqui na letra C. Além de facilitar, ela também fica bem mais econômica, fazendo dessa forma, mais rápida e mais econômica. Então, para vocês ficarem aí por dentro, que a letra E será feita com a parte de trás lisa. Mas, como eu sempre falo, se for da preferência de vocês, vocês podem estar fazendo frente e verso igual. E também, eu quero que vocês deixem aí, por favor, nos comentários, quais são as cores que vocês querem que eu lance aqui para a próxima letra. Se vocês querem que eu faça a sequência toda ela numa cor só, faço o restante toda em branco, até o final do alfabeto. Enfim, deixem aí nos comentários qual a cor que vocês têm preferência. Que aí eu faço a sequência toda nessa mesma cor. Aí você já tem essa opção aqui de saber como é que elas vão ficar nessas cores. Tá certo? E também, se por um acaso, na sequência, ainda não atingiu a letra que você quer, você tem uma certa prioridade em alguma letra, deixa também aí nos comentários. Tá certo? Porque aí eu antecipo a videoaula, tá? Se não for a sequência, eu antecipo. Mas lembrando que terá todas as letras do alfabeto. Tá certo? Existe uma playlist, que eu vou deixar aqui no card, onde já está lançada essas aqui. Tá? De A até D. Então, vai ter sempre, sempre que eu lançar uma sacolinha nova, ela vai direto para essa playlist. Tá? Mesmo que a sequência ainda não tenha sido atingida. Né? Então, como eu falei, se tiver alguma letra de preferência, eu vou trazer aqui para vocês, vou fazer, né? E vou lançar lá na playlist. Tá? Então, pessoal, vou trazer também na versão, tá? Com outro fio, para você ver a dimensão que ela vai ficar, tá? Para você já ter uma base, né? Se, ah, vou fazer com barbante, se vai ficar bom, que tamanho que vai ficar, tá certo? Então, eu trago isso todo na sequência aqui da videoaula da letra E. Tá certo? Então, fiquem aí no aguardo, tá? Espero vocês na próxima videoaula, que é a da letra E. Tá? Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Nosso esclarecimento. E também, não sei se eu já falei, né? Nós vamos, é, continuar, tá? Com as sacolinhas, mas eu vou fazer intercalados, tá certo, pessoal? Uma videoaula com um assunto, na próxima, uma outra inicial. E assim, até nós terminarmos todo o nosso alfabeto, tá? Então, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo com as amigas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, pra você ficar por dentro, sempre que eu lançar uma novidade. Então, é isso. Beijos e até a próxima.